aí galera Didi ó o baby aí ó graças a Deus dia 18 de março hoje 18 de março, pescaria abençoada aí graças a Deus, aí ó camurupim ó, 4 camurupim aqui mais 3 ali, arraia ó Guarajuba, arecó gala gala aqui dentro do viveiro, ó, peixe galo o peixe foi boa pra esse peixe, graças a Deus graças a Deus, aí dia 18 de março pegada romelita mais de uma vez, senhor canal pescadores em ação deixa lá o seu gostei, inscreva-se no canal aí ó tem curiosidade de ver como é que a gente faz comida no mar aqui ó, o fogareirozão, ó panela no fogo, ó fervendo aí o peixe fervendo, ó arecó vamos já fazer o pirão pra nós comer graças a Deus deu tudo certo inscreva-se no canal pescadores em ação fazemos passeio, pescarias é, mano quiser entrar em contato a gente conversa só entrar em contato deixar a mensagem lá no canal ou no Instagram que dá certo ok? valeu galera até mais